Pois é, esse verão tá quente demais, né? Parece até que mais que em outros anos. E é claro que todo mundo quer se refrescar, né? Com isso, a venda de ventiladores aumentou bastante. Em Rio Preto tem muita loja que tá com estoques vazios. Sol forte, nada de vento, temperaturas altas e um calorão que fica difícil suportar. Na fonte do calçadão até as pombas não resistem a um banho fresco. Nos últimos dias os termômetros têm marcado quase 40 graus. Com isso, o Rio Preto se faz de tudo pra tentar se refrescar. Com sorvete também, água, etc. O que for pra refrescar vai muito bem. Tem que tomar, né? Água, senão faz... aí a gente passa na hora, né? Muita água e o ventilador que ninguém aguenta, né? Se pra muita gente o calor é ruim, para o varejo tem sido um fôlego a mais nesse início de ano. Nesta loja, no centro de Rio Preto, o volume de venda em ar-condicionado e ventilador já é dez vezes maior do que no mesmo período do ano passado. De acordo com o gerente desta loja, a todo momento chegam caminhões carregados com os produtos que acabam no mesmo dia. Temos poucas peças, mas amanhã já chega um carregamento pra gente. Inclusive, nós tivemos que reforçar esse carregamento hoje à tarde pra chegar mais e não faltar pro nosso cliente. Na casa da Bárbara e do Luiz Carlos já tem três ventiladores, mas não são suficientes e eles vieram buscar mais um. Aí eu falei, de hoje não escapa, tem que ir lá buscar. Tá muito quente e não tem outro jeito, né? Nossa, e essa semana parece que tá pior, né? Sem ventilador a gente fica com mal-estar, nada mais a gente tem crianças pequenas em casa, não tem jeito, tem que ter o ventilador. E para os próximos dias a notícia não é lá muito boa para os rio pretenses, porque o calor deve continuar. Os caras assombram, quem pode, né? Agora quem não pode entra no shopping center e fica no ar-condicionado.